Agora a gente vai ver a reportagem do Vitor Moraes, que conta pra gente sobre atividades ao ar livre. Mesmo com a volta, é importante ter alguns cuidados. Acompanhe. O funcionário público Johnny Alves da Silva não via a hora de voltar a correr no Parque Ibirapuera. Foram longos quatro meses de espera. Só que pra que isso acontecesse, ele teve que fazer um fortalecimento no joelho pra poder se movimentar melhor, já que antes da pandemia ele sofreu uma lesão por fadiga muscular. Eu sempre fiz exercício físico e antes da pandemia eu tava fazendo um pouco mais de exercício, então acabei lesionando os joelhos. Então com a pandemia eu parei um pouquinho e pra voltar eu tive que fazer algum tipo de fortalecimento pra preparar pra voltar a fazer exercício físico. Eu gosto de correr, gosto de fazer musculação. Eu ainda tô em processo de cura, sinto um pouquinho de incômodo, tanto é que quando eu tô correndo eu não consigo mais correr tanto como eu corri antes, eu tenho que caminhar um pouquinho, mas os profissionais já tinham me avisado que esse seria um processo gradual mesmo. Muitas pessoas procuraram fazer fisioterapia, fazer um fortalecimento muscular pra poder voltar às atividades físicas. Um outro exemplo é o músico Luiz Gustavo Machado. Ele não se machucou nos últimos meses, mas procurou um fisioterapeuta justamente pra evitar qualquer lesão no futuro. É, são quatro meses praticamente sem fazer nada muscular, né? A gente faz, nós estamos acostumados a treinar praticamente todos os dias, a gente não fica completamente parado. Durante a pandemia você faz alguns exercícios em casa e obviamente não tem o mesmo resultado de treinar com um time ou treinar numa academia. Então, a prevenção agora nessa volta, nessa flexibilização é importante pra evitar qualquer tipo de lesão. Cada sessão de fisioterapia dura em média uma hora, uma hora e meia. E o paciente faz agachamento, movimentos laterais com elásticos nas pernas e movimentos de equilíbrio. Aqueles que estão em fase de recuperação de alguma lesão sofrem um pouco mais e recebem uma liberação miofacial que ajuda a diminuir a tensão dos músculos e facilitar no ganho de força muscular. O fundador e sócio de uma clínica de fisioterapia em São Paulo, André Ferraz, conta que o mês de junho teve uma retomada na parte econômica da empresa. E o mês de julho tem surpreendido devido à alta procura. Esse último mês de junho já foi um mês muito positivo. E agora julho, que normalmente não é um mês bom, né? Por ser um mês de férias, vem se mostrando um mês muito positivo também na área. Então, foi interessante, foi um aprendizado. Se na área de fisioterapia ortopédica as coisas vão voltando ao normal aos poucos, nos hospitais, nas UTIs, nunca houve tanta contratação de fisioterapeutas respiratórios. De acordo com o levantamento de um site de classificados de empregos em todo o Brasil, o crescimento foi de mais de 4 mil por cento de profissionais responsáveis pelo manuseio de ventiladores mecânicos e intubação de pacientes. E aí